Se houvesse um festival de cinema de motas, eu acho que ia ser muito bom, acho que ia ser uma coisa inovadora, acho que ia trazer público, acho que há muitas pessoas que gostam de motas, haveria mais cinema, não tinha que ser só à volta das motas em si, mas acho que em todos os pontos seria muito positivo.